Desde o último dia 6, a comunidade católica de Itapecuru comemora o festejo de Nossa Senhora das Dores. Todas as noites, a sociedade itapecruense prestigia as celebrações e rende homenagens à padroeira da cidade. Nesta quarta-feira, os noitantes foram profissionais da saúde. Estiveram presentes servidores do município, da iniciativa privada e do Hospital Regional Adélia Matos Fonseca. É uma força de Deus, que a gente vem apanhar de Deus para levar para a comunidade, no nosso local de trabalho, onde nós lidamos com muitos doentes e precisamos de uma força extraordinária para levar aos doentes e à nossa comunidade. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos buscar esse Deus verdadeiro, né, que tem motivado a cada dia a nossa vida edificando numa rocha protetora. É muito gratificante saber que nós ainda temos muita fé e trabalhar com as pessoas que vêm ao nosso encontro precisando de apoio, para nós hoje é que é uma fonte de renovação. Então, para nós é muito gratificante estarmos aqui hoje nessa missa. Nós profissionais, a gente acolhe o paciente como se fosse um membro da família. E quando ele chega, que ele está muito fragilizado, nós nos colocamos no lugar deles e a gente procura dar o apoio o máximo possível, até porque, para eles, eles veem em nós a esperança da cura, a esperança de ajudá-los. E a gente tenta retribuir da melhor maneira possível. Para mim, é gratificante também, porque o que eu peço sempre a Nossa Senhora é para cuidar de todos os enfermos que estão no hospital, não só no hospital, mas em toda a cidade da Pecuru Mirim, entendeu? E a gente que trabalha diretamente, a gente vê a necessidade do povo e a fé, entendeu? Que é em Nossa Senhora, na patrueira do nosso município, não é isso? Eu saio daqui leve, leve. Por quê? Porque a gente pede muito, muito para Deus, para que cuide não só de mim, mas de todas as pessoas, meus amigos de serviço, os enfermos, todas as pessoas que trabalham no hospital. A gente vê e sente a fé e a esperança de todos os funcionários, aqueles que gostam, que são católicos, que vieram aqui participar conosco. Eu achei isso muito gratificante. Hoje, no convite, a equipe veio e nós estávamos aqui prestigiando a nossa padroeira. O grupo de jovens da Renovação Carismática Católica encenou uma peça retratando a vida de Nossa Senhora das Dores e fechou a noite com chave de ouro. A temática foi homenagem à Nossa Senhora das Dores mesmo, da música Eliana Ribeiro, que fala das sete dores de Nossa Senhora. Tem uma participação, né, bem espiritual, né, de muita responsabilidade com o Evangelho. E essa apresentação foi do Ministério das Artes, Música e Artes, que tem esse papel de evangelizar através das artes, com todos os tipos de expressões artísticas. Além da espiritualidade, né, que é a nossa espiritualidade mais forte, é o batismo no Espírito Santo, nós fazemos evangelizações nas casas, nós fazemos também ações sociais também e muitas outras coisas. Então é muito importante estar aqui em Itapecuru, né, participando desse grandioso festejo de Nossa Senhora das Dores. Então hoje foi importante, né, celebrar nesta missa para todos os profissionais da saúde, né, que estiveram aqui presentes, assim para dar uma benção especial para que eles possam assumir, né, as suas responsabilidades, né, com a saúde, cuidar do nosso povo. O importante é os profissionais da saúde acolher, né, com amor os seus pacientes, se colocar nessa disponibilidade, em servir, né, acolher a todos, que é importante. Isso é gratificante para cada um. No ano de 1998, já vai fazer 20 anos, que fiz a minha primeira experiência vocacional aqui na Paróquia Itapecuru, então foi aqui que despertou a minha vocação para ser padre, foi aqui nessa paróquia. Foi muito bom rever os amigos aqui, aquelas pessoas que nos ajudaram, que nos acompanharam, então isso foi gratificante hoje para mim estar aqui.